Não, mas não tem estudo, não. Tem estudo. Tem, Lolo. Tem estudo. Não tem. Tem. Não tem. Tem. Ontem. 25 anos da morte do cantor Leandro. Foi em 98, Lolo. Eu já era jornalista. Já, Lolo. Você já tinha 20 anos de analismo. Não, Lolo, para. Você tá se chamando de velho, Lolo. Não, experiente, vivido. Mas tem isso tudo? Tem, Lolo. Tem 25 anos. Fez ontem. Completou ontem, gente. Lolo, lembra que foi próximo da Copa de 94, etc, entendeu? Foi em 98, 25. Como pode, né, gente? E eu me recordo perfeitamente da notícia passando na televisão. Parou o Brasil, né, Lolo? Ontem. Né, Lolo? Ontem completaram-se 25 anos sem Leandro. Meu Deus do céu. 25 anos da morte do Leandro, irmão do Leonardo, né, gente? Teve homenagens? Teve, teve homenagem. O Leonardo, ó, postou nas redes sociais, Eterna Saudade, 25 anos. Ele postou ontem nas redes sociais. O Matheus também, que é um dos filhos também. O Tiago, desculpa. Ele também compartilhou nas redes sociais, falando a saudade que ele sente do pai. Enfim, gente, é de fato... Muitos, rolou muitas homenagens. Páginas do Brasil inteiro, lembrando, os próprios parentes também, postando, filhos também. Realmente é uma recordação muito forte. É, e uma imagem, né, na época eu trabalhava em jornal impresso, trabalhava no Diário da Manhã, uma imagem muito marcante da história, era ele na janela de um hospital em São Paulo. Isso, eu me recordo bem também. Quando ele se preparava para ir para o exterior em busca de tratamento, né? Então, assim, uma cena muito forte e que, olha, mas como passou rápido, né? Ontem, ontem... 25 anos. 25 anos, gente. Passou muito rápido, né? Quando eu me deparei também com essa notícia, eu falei, como pode, né, gente? Passaram-se 25 anos e eu me recordo perfeitamente. Eu era muito novinha, mas me recordo muito bem. Exatamente dessa mesma imagem, Lolo, do hospital. É, ele já sem cabelo, né? É, ele na janela do hospital. Tem uma imagem também que me passa muito rápido, assim, alguém com a bandeira do Brasil. Não sei se era ele ou as pessoas... Ele, se eu me engano. A Leandra postou alguma coisa? A Leandra eu não cheguei a ver, mas com certeza ela deve ter postado. O Tiago, eu vi que ele tinha feito uma homenagem, sim, para o pai. E a gente viu, assim, várias pessoas, né? Tanto familiares quanto fãs, admiradores, eles compartilhando, né? Prestando aí essa homenagem aos 25 anos, né, gente? Claro que é uma triste lembrança que a gente tem. 25 anos da morte do Leonardo, do Brasil, de fato. Morreu muito jovem, né? Vítima do câncer. Enfim, fica aí essa recordação. Lembrança e recordação aí, né?